Música Grandes emoções nas duas partidas na tarde deste domingo no estádio Presidente Vargas. As oportunidades de gols foram diversas. Floresta e Tiradentes empataram em 2x2. Bateu direto, a bola foi rasteira, tentou pegar o garoto, está valendo tudo isso aí, vai para a grandeira, a posição legal, saiu na frente e bateu para o gol. Gol do Floresta! A decisão da vaga para o final do segundo turno do Cearense Sub-20 para ambas as equipes foram disputadas na cobrança de penalidades após o empate no tempo normal. Foi a gol para a cobrança! Gol da equipe do Floresta! Bateu para o gol! Gol da equipe do Tiradentes! Autorizado! Solto, tomou distância, correu, vai de perna direita, bateu para o gol e converteu! Autorizado! Foi Rony, bateu, defendeu Marcelo! 2x1, Cláudio, retomando o gol, partiu Cláudio, bateu para o gol e converteu! Gol para a equipe da equipe do Floresta! Alberto vai de perna direita, bateu para o gol, o goleiro tocou nela, mas ela foi para o fundo do barbante! Gol da equipe do Tiradentes! Autorizado! Correu, bateu para o gol, a bola foi na trave! No travessão! Perdeu! Atila perdeu! Tirou demais do goleiro, né? Foi tirando demais! Douglas Pecém, já está autorizado, vai para a cobrança! Tem a chance do empate, bateu para o gol! Gol do Tiradentes! Já está autorizado! Da entrada da grande área, foi, bateu! F. Neuton! Sol Madalena já está autorizado, correu para a cobrança, bateu! Gol do Tiradentes! O Tiradentes está na final do segundo turno do campeonato Cearense, sub-20! As partidas foram muito bem disputadas. No outro duelo entre Ceará e Fortaleza, o placar ficou em 1x1. Nonato fez domínio, aí o chute do Leonardo! Gol do Fortaleza! Acabou de entrar aqui pela esquerda. Jogou a bola ali para o meio, vai arriscar o chute de fora da área! Gol do Ceará! Leonardo contra o goleiro Diego, chutou para o gol! Diego fez a defesa! Vai se aproximando devagarzinho ali o Carlos Alberto, chutou para o gol! Do Ceará! Vai Wesley, tomou bastante distância. Wesley! Gol do Fortaleza! Também toma bastante distância ali para a cobrança de pênalti, já autorizada, lá vai o Sanches. Chutou para o gol! Gol do Ceará! Autorizada a cobrança. O Júnior contra o Diego. Se aproximou, olha o chute para o gol! Vai o Aleph para a cobrança devagarzinho! Gol do Ceará! Deixão vai bater de esquerda. É canhoto, vai o Bruno para o gol! Demora demais o Mancha. Vai caminhando devagarzinho. Vai fazendo a caminhadinha. Vai o Mancha! Perdeu o pênalti! Nem demorou muito o Jefferson. Já vai para a cobrança! Gol do Fortaleza! Aí vai o Raul. Raul contra o Arthur. Toma pouca distância ali o Raul. Chuta para o gol! Vai o Mikael. Tomou pouca distância ali o Mikael. Autorizada a cobrança! Gol! Tomou da distância ali o Arthur. Pensou um pouquinho. Vai o Arthur devagarzinho. Aí o Arthur para o gol! A baula é te defendão, Diego! Se fizer, acaba. Tomou bastante distância aí o Romulo. Igualzinho o Mancha, viu? Vai devagarzinho ali o Romulo. Chutou para o gol! Gol do Ceará! E o Ceará está na final do segundo turno! E o Ceará enfrenta o Tiradentes! Novamente na final do segundo turno! Música Música Música